Seca a cidade pra viver, lutar, cair, crescer Sem arriar ou se render, tem que defender Observar e absorver, com fé no amor, no bem Se liga no meu proceder, sigo em frente, vou além Vem dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Entra na roda e xinga, xinga Se entrou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Na roda e xinga, xinga Fé na sua mandinga, na roda xinga Seu assunto é meter dança, já larguei na pole A cintura que destrava nesse desenrole O corpo desenrolado não é rocambole Seu plano já foi bolado, quero que rebole A cintura mole, 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 mole Se ela me chamar pra dançar, claro que eu topo Tá mudando o gole, 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 gole Uma monta na cintura e a outra no copo Vem dançar, brilhar, deixar o som guiar Vem dançar, já larguei na pole Vem dançar, vambora Se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Entra na roda e xinga, xinga Se entrou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e xinga, xinga Fé na sua mandinga, na roda e xinga Consegui em pé, consegui com fé Consegui em pé, consegui com fé Vambora, vamos xinga Sem vulgariza, pra sua camisa Sem economiza, pode avisa Firme a gente pisa Pesa down, 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 no estilo isa Nem mesmo o céu é o limite Foco no trabalho é muito mais que palpite Tudo que te prende é melhor que evite A música liberta e eu te faço o convite Entra na roda e xinga, xinga Entra na roda e xinga, xinga Se entrou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e xinga, xinga Fé na sua mandinga, na roda e xinga Se entrou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e xinga, xinga Fé na sua mandinga, na roda e xinga Fé na roda, vai ter que jogar